Um homem idoso vai ao médico para fazer um check-up. O médico fala, o senhor está numa excelente forma, qual é o seu segredo? Aí ele diz, sabe o que é doutor, eu não bebo, não fumo e o bom Deus cuida de mim. Durante as últimas semanas, toda vez que eu vou ao banheiro no meio da noite, Deus acende a luz para mim. Preocupado, o médico foi falar com a esposa lá na sala de espera e ela ouviu a história que o médico contou do seu marido, quando ele terminou ela falou assim, agora está explicado quem é que anda mijando na geladeira toda noite.